É, meus amigos, Mortal Kombat está completando 30 anos aí neste ano de 2022. Nós não tivemos nada anunciado ainda, além, né, daquele arcade one-up que nós já fizemos vídeo aqui no canal, vocês viram aí. Só que o nosso querido Edbum, ele não consegue ficar quieto. Ele fica postando umas coisas na internet que fazem a gente poder pensar um pouquinho aqui, o que pode vir no futuro e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, coisas clássicas que podem estar por vir. E saudações, delícias, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Alane e os dos planos que não deu certo. Exatamente, rapaz. O Alane já puxou bem aí um dos temas que nós iremos conversar nesse vídeo aqui, porque nós vamos falar de uma coisa que não deu certo, uma ideia que o pessoal da Netherrealm tinha e o que isso daqui que o Edbum fala no seu tweet pode implicar aí no futuro da franquia, principalmente por conta dos seus 30 anos. Então, já aproveita aí para poder deixar o seu likezinho, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês nunca vão saber o que aconteceu entre esse corte aqui, vocês nunca vão saber. Então, vamos lá, meu querido Alane. Deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a ver aqui o que o Edbum falou e para a gente poder começar a discorrer um pouco acerca disso. Estamos aqui no perfil do Twitter, nosso querido Bumbum, onde no dia 7 de janeiro, como vocês podem ver ali, meio dia e 52, ele fez a seguinte postagem. Na verdade, já discutimos várias vezes, isso aí ele respondendo esse usuário aqui do Twitter, tá? Como seria legal ter um pacote de skins dos atores de jogos de arcade, semelhante a como fizemos com o pacote de skins do filme. Carrie não envelheceu um dia e estou muito bravo com isso ainda, entendeu? A tradução ficou meio esquisita aqui e aí eu já dei meio que uma arrumada no final. Então assim, né, Alane, o Edbum falou que eles tinham sim uma ideia, né? Eles discutiram isso várias vezes em vários brainstorms, de trazer as skins dos personagens ali do Mortal Kombat 1 para o Mortal Kombat 11. Mas aí as pessoas podem até se perguntar, mas ué, eles já trouxeram no Mortal Kombat 11 as roupas clássicas dos personagens, igual a gente tem ali no Mortal Kombat 3, nós temos no Mortal Kombat 1, os ninjas mesmo, a gente tinha as roupas clássicas, a Sony a gente teve, acho que o próprio Raiden a gente teve também, Kano. Então como assim trazer os personagens do Mortal Kombat 1 para o Mortal Kombat 11 de alguma forma? É justamente a questão da captura ali, né, Alane, da face daquelas pessoas que deram vida a esses personagens no Mortal Kombat 1. Por isso que ele deu o exemplo ali dos filmes, entendeu? Porque eles pegaram o Christopher Lambert, o Linda Nashby e a Bridget Wilson, fizeram um scan deles ali, né, do rosto e tudo mais e colocaram nos personagens. Isso é uma coisa que eles poderiam sim fazer com a galera que estava ali no Mortal Kombat 1. A própria Carrie Hoskins, que ele deu o exemplo ali, né, era a Sonya do Mortal Kombat 3. Então ela seria, assim, excepcional, né, Alane, para eles colocarem como modelo para a Sonya, assim, nos novos jogos. Inclusive está no Twitter dela ali, está que ela fez a Sonya no Mortal 3 e no Mortal 4, né? Aqui, ó, o perfil dela aqui aparecendo na tela para vocês. Pode falar, Alane. Exatamente, né, dá até a fotinho do lado ali, ela diz, Sonya. Eu acredito que se eles tivessem tido sucesso em trazer essa galera, né, que fez o Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage mesmo, Carrie, no caso aí, como Sonya, para o Mortal Kombat 11 ia ser muito louco. Eu acho que a galera ia pirar, ia ficar alucinada, tá ligado? Sem dúvida. É um negócio que quem joga Mortal Kombat há anos quer ver acontecer, né? A gente quer ver esses atores de novo interpretando esses personagens no jogo. Queira ou não, para a gente ainda, eles são os originais. Com certeza, mano. Poxa, trazer o primeiro cara que fez o Raiden lá, esqueci o nome dele. Eu acho que era o Carlos Pezzino, o Raiden. Isso, ele, mano. Poxa, ia ser sensacional. É uma coisa que a gente queria muito, o Ed Boon, pelo visto, também queria muito, mas aí alguém enfiou o pé na janta. E aí a pergunta que fica é, será que o plano foi para o ralo, Caio? Pois é, cara. Isso é uma das coisas que a gente tem que discutir nesse vídeo aqui, porque a gente já entendeu que isso não aconteceu no projeto que eles queriam, que era provavelmente o Mortal Kombat 11 aí. E eles acabaram fazendo realmente só com esses três personagens do filme de 95 que a gente já comentou aqui. Mas a parada é o seguinte, mano. A gente tá nos 30 anos de Mortal Kombat aí. Essa franquia deliciosa, a gente chama de paixão. E eles já anunciaram uma coisa especial para esses 30 anos, que foi o Arcade One Up aqui, com Wi-Fi e tudo bonitinho lá, que a gente já fez vídeo aqui na semana para vocês. Só que assim, como a gente comentou naquele vídeo, será que é só isso, mano? Eu acredito que não, viu, Alanius? Eu acho que não é só isso que eles têm planejado para esses 30 anos, não. Até porque, eu não sei se você concorda comigo, brother, mas, cara, aquilo ali, por mais que seja incrível, sensacional, principalmente para nós que é velha e paia e vivia nos fliperamas, aqui no Brasil, você adquire um negócio daquele, mano, é absurdo o preço. Então não vai ser todo mundo que vai conseguir pegar um negócio daquele. Então eu ainda penso que eles podem trazer alguma coisa em termos de jogos para nós por conta desses 30 anos, sabe? Sem contar que não é uma parada da Warner. Não é a Warner que está fazendo, que está relançando os jogos e tal, não. É uma empresa de arcade que está fazendo igual eles fizeram com outros títulos já da Capcom. Então não é o mesmo lance da Warner ir lá falar com o Edmund e falar, mano, vamos relançar tudo, fazer um pack para os consoles e ir para o PC e tal. Não é a mesma coisa nem de longe. É alguém de fora que teve iniciativa, entrou em contato e aí os caras falaram, não, beleza, faz lá, faz lá, vai ser da hora. Então nesse sentido, eu acho que o Edmund em si ali deve ter o desejo de fazer algo além, de simplesmente chegar lá e deixar alguém lançar a coletânea de arcade, entendeu? A gente tem muito jogo aí que está na gaveta há um bom tempo, a galera quer ver de volta, tem muito material para se explorar em cima disso. Eu acho que é um ótimo momento para eles atacarem esses objetos que estão ali guardados na gaveta e todo mundo quer, mas não vê, sabe? De jeito nenhum. O nosso querido Chris Casamassa, mano, vocês viram num vídeo aqui no canal também? Postou no seu Instagram, antes da entrada de 2022, um videozinho lá dele recebendo de volta a roupa do Scorpion original que ele utilizou no filme do Mortal Kombat 95 e ele fala sobre o Mortal Kombat Multiverse em 2022 para a gente poder aguardar e tudo mais. E nós já vimos aí em redes sociais também uma reunião da galera ali que faz os personagens do Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 3 e tal. E eu acredito sim que eles estão preparando alguma coisa além para esses 30 anos de Mortal Kombat. Seja algo clássico, né? E como a gente tem comentado muito aqui no canal, sei lá, Mortal Kombat Trilogy aí, o relançamento dessa trilogia maravilhosa totalmente refeita, alguma coisa relacionada ao Shaolin Monks, sei lá, um Mortal Kombat 9 Remains, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e se vai acontecer. E a forma como o Ed Boon comenta aqui também, né, Alanios? Eles pensaram em trazer essas pessoas aqui para o Mortal Kombat 11, né? A galera clássica do Mortal Kombat 1. Se, se vier um Mortal Kombat 12 em algum momento aí, como o Jeff Grubb já comentou, a gente já falou várias vezes disso aqui também, por que eles não poderiam utilizar essas pessoas como face models ali para poder encarnar esses personagens em um próximo jogo também? Isso seria uma nostalgia tão grande, porque eles já fizeram isso com o Tagawa, né, Alanios? Para eles utilizarem essas roupas de novo, para eles aparecerem como esses personagens, eles precisam de autorização, certo? Eu acho que eles não podem simplesmente chegar e falar assim, ah, eu vou me vestir de Sonya de novo e falar, ah, tá vendo, a Sonya voltou. Eu acho que a Carrie não pode fazer isso por conta própria. Eu acho que ela precisa de certa autorização aí para isso. Acredito, não tenho certeza. Já tem um tempo que a Carrie está postando fotos como Sonya no Instagram. Ela recuperou a roupa original e ela está tirando fotos, fazendo posters e tudo mais ali, utilizando a roupa da Sonya original, inclusive com algumas modificações, entendeu? Foram algumas coisas que eu vi no Instagram dela ali. Olha aí, ó, a Carrie treinando aí, ó, fazer os movimentos da Sonya aí. E tá ali, ó, a das Remind Wolf. Então é um negócio que é recente, não é velho não. Sim, e ela tá fazendo referência aqui, as hashtags, mano. Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4 e tudo. Não tá aparecendo no vídeo aqui pra vocês não, porque eu dei uma ampliada pra poder dar destaque pro vídeo e tal. Mas tá aparecendo as hashtags aqui do lado, mano. Embora ela tenha colocado ali vários, né, cosplay e tudo mais e tal. Então, realmente, como cosplay, ela pode aparecer sim. Mas o lance da roupa original, sei lá, mano. A gente tá vendo aí essas fotos e tudo mais aí. Ela com a roupa original. Pode ser uma parada meio que cosplay, entendeu? Mas se essa realmente é a roupa original, então... Ó, tá 25 anos de Mortal Kombat ali. Ela colocou 25 anos ali porque ela começou a interpretar a Sonya no Mortal Kombat 3, né? No Mortal Kombat 1 era outra pessoa, era outra mulher. Eu não lembro o nome dela. Aí por isso que ela tá colocando 25 anos. Porque a imagem é de 25 de dezembro de 2021, né? Aí a galera pode achar meio estranho do tipo assim, uai, mas 25 anos? A gente não tá nos 30 agora? Sabe? Com essa data aqui ainda do tweet dela. Mas é porque ela começou a interpretar a Sonya no MK3. É a Sonya que ficou mais conhecida. Não sei, eu acredito que são planos que podem ser utilizados. Eu acredito que essa galera tá voltando aí, tá aparecendo de novo. Sub-Zero também, o antigo lá, dando autógrafo e tal. Não sei, não sei. Se esse cara aí voltou por nada assim, tem alguma coisa aí. Eu acho também que tem caroço nesse angu aí, rapaz. A gente pode esperar alguma coisa surgindo no horizonte em termos de Mortal Kombat. Eu acho, né? Claro que a gente tem que ressaltar aqui que nós não estamos afirmando nada, pessoal. Isso aqui é só ideias da nossa cabeça que vem aqui por conta dessa data tão especial pra franquia. Então, só nos resta aguardar aí. O Ed Boon falou que eles já estão com um projeto em andamento. Eles não apresentaram no TGA porque eles ainda não estavam prontos pra isso. Então, em algum momento desse ano de 2022, eles vão apresentar esse projeto pra nós. E vamos aguardar, cara. Poder ver o que vai ser aí. Se vai ser realmente um jogo principal tipo Injustice. E aí eles apresentam algo à parte pro Mortal Kombat. Ou se vai ser alguma coisa relacionada a Mortal mesmo. Só o tempo vai dizer, né, meus amigos? Então, agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora. O que é que vocês acharam de tudo isso que nós comentamos aqui? Desse tweet do Ed Boon? Dessa galera aí postando fotos, se reunindo, né? Os personagens originais ali do Mortal Kombat clássico. Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca de tudo isso. A gente vai adorar ver os comentários aí de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos com por aqui. Um beijo, ó. Pra todos vocês aí. Até mais. É robôs. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.